Olá rapaziada, o que que aí fala é o Becker Hall? O que que vem falar é o Bruzinho? Bom, eu tava vendo hoje uma matéria no Jornal Nacional, né? Que a grande artista, né? Atriz, a Fernanda Montenegro, ela ganhou o prêmio Grêmio, né? Lá dos Estados Unidos. Foi a primeira atriz brasileira que ganhou um prêmio nessa categoria, Bruzinho. E bem merecida, hein? E também a novela Lado a Lado. Lado a Lado. Lado que competiu pau a pau com a novela A Vida Brasil. Diz que a novela teve recordes de audiência, né? Competindo com A Vida Brasil, que também foi uma boa novela. Só que a novela Lado a Lado foi escolhida pelo prêmio Grêmio. E a Fernanda Montenegro parece que participou dessa novela. Eu não cheguei a assistir a novela, mas diz que a novela foi muito boa, foi muito bonita. Fernanda Montenegro, você tá de parabéns pelo prêmio, tá? É até uma alegria pra nós, né? Uma artista brasileira, como a Fernanda Montenegro, ganhar um prêmio desse, né? Dessa categoria, né, Bruzinho? Sim. Bom, pessoal. Quem quiser saber de todos os detalhes, leia na descrição desse vídeo, tá? E eu vou deixar o link lá do site da Globo, pra vocês verem lá, a hora que a Fernanda Montenegro ganhou o prêmio, tá? O link tá abaixo, que é na descrição. Muito obrigado a todos. Um abraço do Becker Hall. E do Bruezinho. E até mais.